Música Bom, inaugura hoje oficialmente aqui em Rio Preto, Colina Lounge e eu estou ao lado do arquiteto, porque uma das coisas que mais chama atenção quando a gente chega aqui, Leonardo, é exatamente a arquitetura do local, a decoração tudo aqui é absolutamente diferente e absolutamente reciclável, é extremamente sustentável é uma coisa fantástica, é bonito de se ver mesmo, né? Sim, aqui para fazer o tema aqui do bar, a gente pensou, além do júri de lente internacional como o Bruno disse, a gente teve um contato e tudo mais para conversar e ter uma ideia sobre o bar a gente pensou hoje em dia como o mundo está muito precisando disso, uma sustentabilidade além de ser bonito e tudo mais, então, parte de fora a gente usou uns palets e tudo mais uma parte mais tranquila, parte de urerê, internamente a gente vem partir com parte de barris de óleo e tudo mais, que parte dessa parte recicláveis e atende como se fosse um bar americano para o pessoal servir, dois ambientes muito bem distribuídos e que Rio Preto é novidade, não tem nada parecido, né? Eu adorei os barris, de onde veio essa ideia? Ah, essa ideia surgiu assim, a gente foi pensando, pensando, detalhes aqui da grade, do painel que a gente tem, aí o barril apareceu como uma solução, que ele cabia, como você vê, eles são muito bem, é um design muito bom e eles ficam muito bem locados no espaço, então, a gente acabou optando por eles e desenvolvendo um banco especial e uma mesa com eles, que a gente já tinha esse material também para utilizar. Mas você não fez só banco, você fez armário lá dentro também, decoração, os lustres? A principal foi o banco e as mesas, aí disso a gente partiu para os lustres do balcão, até a questão de bebidas e tudo mais, para fazer o nosso clube do chopp e do whisky, a gente pensou nisso, para a questão de bebidas, a gente tem até uns barris que andam pelo bar para fazer servir caipirinha e tudo mais. Você deu um acabamento no barril que deixou ele, parece um tecido, ele parece que é molinho, de repente parece que nem é metal, né? Sim, sim, você olha de longe ele dá um efeito diferente, não é efeito tecido e tudo mais, mas é apenas um detalhe que muda bastante coisa, né? E este, ele é um bar piloto, ele é um bar conceito, quer dizer, a partir daqui, mundo afora, Rio Preto é o start, né? Se Deus quiser, aqui foi o primeiro e a gente pretende ter muito mais pela frente, vamos seguindo essa sustentabilidade que o mundo está precisando hoje em dia. Obrigada e parabéns, adorei. Obrigado, obrigado. É o drink Malu Rodrigues que você experimenta só aqui no Colina Lounge, né, Stefania? Isso mesmo, Malu. Todos convidados, todos muito bem-vindos aqui na nossa casa. Trouxemos um conceito de sustentabilidade com tambores de óleo e também um conceito que nós recebemos de juramento internacional, que é um deck com bancos de madeira, estofados, ombrelones, para tentar agradar o Rio Preto, né? Que eles são bem exigentes, então estamos com uma proposta diferente e querendo fazer a casa com a cara de Rio Preto. Vocês conseguiram, porque eu entrei aqui e fiquei admirada. E olha que eu vou em vários lugares, mas eu achei assim, absolutamente, eu nunca tinha visto os tambores, as maneiras como eles foram usados nos assentos, nos armários, as mesas, os lustres. Ficou sensacional. Quer dizer, a sustentabilidade o tempo inteiro e beleza, né? E uma coisa bacana, descontraída, né? Isso, estamos com a sustentabilidade, que é uma coisa que a gente preza muito para a nossa vida. Também conforto, fineza. E isso, tanto no ambiente, como no cardápio, nos drinks, na bebida. Então, vamos trazer isso, no geral, para o bar. É uma casa para a moçada sair, se divertir muito, né? Tem um cardápio com salsichas alemães, frios, né? Com umas asinhas de frango, como é que você chama elas? Buffalo wings. Buffalo wings maravilhosos, temperados, para quem gosta mesmo de curtir, né? Isso mesmo. Temos uma estrutura para atender desde a família até a mesma moçada. De terça e quarta teremos mais happy hour, um ambiente um pouco mais calmo. E a partir de quinta-feira teremos musical vivo, uma esbaladinha, assim, para que depois das nove a gente consiga estender a casa e atender também a moçada de Rio Preto. E o estilo musical, o que é que vai ser? Estamos testando. A gente quer realmente o bar do seu jeito, o bar do jeito da população. Então, nós estamos... Hoje nós temos o samba, o sertanejo, porque Rio Preto é sertanejo, pop, rock, blues, jazz. E no nosso deck vai passar todos os estilos para realmente a gente conseguir experimentar, para a gente conseguir entender Rio Preto e o que Rio Preto quer. Bom, então essa é a hora. Vem para cá e palpita. Isso mesmo. Todo mundo muito bem-vindo. Venha para o Colina Lounge. Foi feito pensando em você. Ó, eu comecei brincando que esse aqui é o Drink Malu Rodrigues, mas não é brincadeira não. Você pode vir aqui e pedir o Drink Malu Rodrigues. Se você falar que veio na Malu, já tem desconto, né? Ah, isso mesmo. Vem sim. É uma satisfação muito grande poder ter o seu nome, Malu, no nosso cardápio. Eu que agradeço. Adorei. Com o seu Drink, você é muito especial. Foram algumas pessoas escolhidas a dedos e você está entre elas. Muito, muito obrigada. Adorei. E ó, vou trazer todos os amigos para o VV Malu Rodrigues aqui. Isso mesmo. Venha. Gente, ó, super recomendo, super diferente, super bacana. Vem conhecer. Viva. 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 Viva.